O Brasil está recebendo ajuda de outros países para auxiliar no tratamento de pacientes em estado crítico, vítimas do incêndio em Santa Maria. Até o final desta semana, uma equipe de médicos canadenses chega a Porto Alegre para acompanhar de perto o tratamento das vítimas com problemas respiratórios. Veja na reportagem de Isabela Azevedo. Nesta quinta-feira, o ministro Alexandre Padilha fez uma teleconferência com hospitais do Rio Grande do Sul para atualizar a lista de mortos e feridos na tragédia de Santa Maria. A ideia é de que essas teleconferências sejam diárias. Até agora, foram realizados 577 atendimentos nos hospitais de Santa Maria e região. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, há 127 pacientes vítimas do incêndio internados. Desses, 71 estão em estado crítico. O Brasil vai receber a ajuda de médicos do Canadá para tratar as vítimas da tragédia de Santa Maria. Uma equipe da Universidade de Toronto chega no sábado para aplicar uma técnica que vai agilizar a recuperação dos pulmões dos feridos. São profissionais muito capacitados em Porto Alegre e Santa Maria. Nós temos centros bem consolidados no país de assistência ventilatória, cuidar do pulmão, transplante pulmonar, tanto em Porto Alegre quanto em Santa Maria. Porto Alegre, por muitos anos, foi o único serviço que fazia transplante pulmonar no nosso país. Então, nós temos profissionais muito capacitados e tem esse médico, que é um médico oriundo de Porto Alegre, que atualmente está há 7, 8 anos no Canadá, dirigindo um serviço importante de circulação extracorpórea, que se dispôs, fizemos contato com ele, se dispôs, inclusive a vir para o Brasil, deve chegar nesse fim de semana em Porto Alegre e acompanhar em loco o acompanhamento de alguns pacientes que têm indicação de tecnologias que nós chamamos de tecnologias de circulação extracorpórea. E ontem, a Força Aérea Brasileira entregou em Porto Alegre 3 mil peças de pele humana, doadas pelo Chile. O material usado em pacientes vítimas de queimaduras graves será enviado para a Central de Transplantes do Rio Grande do Sul.